Foi aprovada hoje uma moção de minha autoria que faz um apelo ao governo do estado para a falta de medicamento de alto custo que é na cidade de Jundiaí. Esses medicamentos que estão faltando hoje são 16 medicamentos que estão em falta, principalmente os medicamentos para doenças de esquizofrenia, para pessoas transplantadas, para pessoas que têm diabetes, para as pessoas que têm doenças autoimunes. Esses medicamentos jamais poderão faltar para o nosso paciente. Então, Cícero da Saúde sempre lutando para uma cidade melhor, para uma saúde melhor para o nosso município.